Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Vou mostrar pra vocês que Billup Zero pede ajuda para o seu amigo E também vou mostrar pra vocês que já tinha acordido o forró, desabafou E agradeceu aos seus fãs e seguidores lá no seu Instagram Eu vou te mostrar tudo isso um pouco mais logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes de algo, o vídeo eu gostaria de vir pra você Que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você não perder nada que eu posto aqui no canal Lembrando todos vocês que recentemente eu fiz uma entrevista com o cantor Marlon Góes Ele que é ex-top da Galáxia e ex-colei Pan Marlon Góes que nos últimos dias ficou bastante conhecido em todo o Brasil Participando de diversos programas de rede nacional Ao fazer música para o Palmeiras Caso você não ouviu, vou deixar o link aqui em cima Para você clicar e poder ir lá e dar aquela assistida Porque a entrevista está muito top Mas enfim Rapaziada, a Bilo Pizeiro usou suas redes sociais Não é precisamente o seu Instagram Para pedir aos seus fãs e seguidores para seguir o perfil de bonde do Gato Preto Mas como assim, Emerson? Explique-se direito Pois é, o perfil oficial de bonde do Gato Preto foi hackeado Ele estava com quase 100 mil seguidores e teve alguém aí de má fé que foi lá e hackeou Cara, uma coisa muito triste aí, esses hackers aí Isso é, cara, é muito indignante isso E o Instagram, o YouTube, o Facebook já era para ter alguma... Ter mais segurança com as pessoas que tem o seu perfil na rede social Cara, porque é muito triste isso que é acontecendo Mas enfim, eu vou mostrar o vídeo que Bilo Pizeiro deixou Posteriormente eu vou deixar o vídeo também Que bonde do Gato Preto deixou as suas redes sociais Amigo, esses caras são uns pirantros, viu, velho? Fizeram a sacanagem da porra com o Gato Preto Vocês veem, foda, viu, velho? Não sei o que a gente vai poder fazer aí para dar uma força a ele Acho que a galera seguiu o central E viu o que é, porque o outro já foi perdido, velho Minha moçada, como vocês estão ligados Ontem eu falei que hackearam o perfil do parceiro, né? Do bonde do Gato Preto Se liga aí que ele está com o perfil novo aí Já está estourado, graças a Deus Rasga, arrasta para cima e vai lá Arrasta para cima não, é só clicar Fala rapaziada massa, cá estou eu aqui novamente, né? Começando do zero Muito obrigado a galera que está seguindo aí de volta Lembrando, galera, tem muita gente aí só aproveitando a situação Para criar perfil fake E ganhar seguidor em cima dessa situação que está acontecendo comigo Mas nosso perfil vai ficar no momento Como bonde do Gato Preto reserva O arroba vai ser bonde do Gato Preto reserva Não sigam o outro, pelo amor de Deus Quem puder compartilhar, compartilhe Muito obrigado a todos que estão compreendendo aí E é isso aí, bola para frente Às vezes é preciso começar do zero de novo Para conhecer os caminhos de Deus, não é verdade? Então é isso aí, vamos embora, né? Fazer o quê? É vida que segue Isso aí é só coisa pessoal Instagram é coisa que a gente recupera de novo O nosso trabalho e esforço, como eu sempre fui Batalhador para conseguir minhas coisas E de quem tem inveja também eu só lamento Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Bilo Piseiro pedindo para as pessoas ir lá E seguir o perfil de bonde do Gato Preto E como vocês viram também Gato Preto falando aí sobre o seu Instagram ser hackeado Rapaziada As pessoas falam Emerson, você nunca ajuda ninguém no seu canal Você não divulga as pessoas que estão começando Então eu vou dar aqui o nome, cara De uma dupla aí Que para mim é super top Estou viciado para caramba Já ouvi as músicas dele inúmeras vezes E assim, eu gosto muito que é da dupla Rafa e Land Land, eu fico cara Rafa e Land, como assim? Mas enfim, cara Essa dupla é muito top E eu indico aqui para vocês Vou deixar um trechinho da música deles aqui para vocês Vamos ver Pois é, rapaziada Como vocês viram A música é muito top Eu vou deixar o link aqui na descrição Do aplicativo da sua música Para você ir lá e poder baixar Porque vale muito a pena Rafa e Land, tamo junto Certo para vocês, caras E assim As suas músicas são muito tops A outra notícia que eu mostro aqui para vocês É sobre Japinha Conde do Forró Japinha usou suas redes sociais Mais precisamente Seu Instagram Para agradecer a todos os seus sonhos e seguidores E também falar um pouco sobre sua história Que ela nunca pensou em chegar ao lugar Que ela está hoje Pois é E a banda ganhou a placa de um milhão de seguidores aqui no YouTube Então vamos ver esse vídeo, Japinha Fala, rapaziada Tudo suave? Uma ótima quarta-feira aí para vocês Novamente acordando tarde O outro lá Marley Novamente estragou outro travesseiro Tá complicado, né Marley? Não ajuda, não colabora E gente Passar real aqui para vocês Que acabei de receber um negócio muito bravo Que a dona Val tá Tá preparando aqui, né não? Não Já já vou mostrar aqui para vocês Velho, caralho Tá muito bravo Abriu? Abriu Não, não abriu todo não Vou mostrar aqui para a rapaziada Pera aí, rapaziada Pera aí Rapaziada Vocês não sabem o quanto O quanto Eu estava ansiosa por isso E graças a Deus Chegou Sou muito grata a vocês Eu nunca imaginava Chegar nesse nível Mas graças a Deus Deus abençoou Deus está abençoando cada vez mais Não é não? Dona Val E velho Eu vou mostrar para vocês aqui Acabei O que está aqui na minha frente A placa de um milhão Segura aqui no naval Olha isso, rapaziada Olha que presentão lindo Papo reto, olha Muito bravo Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Esse aqui deve ser pesado, viu? Ih, é pesado Gente do céu E aí, dona Val E aí, dona Val Como é que é, dona Val O que você falou? É de ouro É de ouro Um milhão é de ouro É pesado Eu ainda estou até de pijama Mas, olha Se liga, bravo Isso é Eu vou fazer um dia Lindo Ai, rapaziada Agradecer desde já Estou muito feliz Acabei de acordar agora Estou com o raciocínio Despravado Mas é isso, rapaziada Já tem um segundinho lá Que é o Prata, né? Que é o melhor que esse aqui Que está guardado lá Vou guardar com o maior carinho E é isso, gente É nós Pô Uh, riu Agora eu vou bater real pra você, dona Val Pra uma pessoa Que está quase sete meses nessa banda Que jamais imaginava ter esse estouro todo E ver uma placa dessa É uma realização do caralho, né não? Muito Velho Dá vontade de chorar É sério, velho Eu nunca, nunca imaginava Eu entrei no Conde Quando tinha 500 mil inscritos no canal E hoje a gente está indo pra 3 milhões É, por aí Por aí Então, rapaziada Não desista dos seus sonhos, tá? Porque eu achava que não era capaz com nada aí, ó Tá aí, ó Não desista dos seus sonhos Olha, cada vídeo que eu postava no Conde Muita gente falava mal Tá aí, ó A prova, porra Não desista dos seus sonhos, tá? Não desista Mas sempre, ó Liguei a cabeça Nunca liguei pra Pra comentários ofensivos Good vibe E tô aí, pô A meta é essa Entendeu, gente? Feliz pra caraca Tô com o raciocínio meio lento Acabei de acordar Aí eu vejo essa placa linda E bela Né? Então é isso, né? É, eu lembro como se fosse ontem, velho Quando eu tinha 25 mil seguidores aqui no Instagram Pois é, rapaziada Como vocês viram aí, muito emocionante Já a Pia falou tudo, cara A gente não podemos desistir dos nossos sonhos Se você tem um sonho Se você tem aquele sonho mesmo Se você quer realizar, cara Não vale a pena desistir Tente Porque a vitória, ela é muito boa, cara E assim Quando você luta Você batalha mesmo E você estuda pelo aquilo que você quer Com certeza você vai conseguir Bom, gente O vídeo é ficando por aqui Muito obrigado Se você gostaria de obter o conteúdo do Eze É só me seguir no meu Instagram Arroba aí É só me seguir lá Você fica sabendo Antes de o vídeo ser postado aqui no YouTube Muito obrigado Eu espero no próximo Tamo junto